Aí galera do Youtube, canal Jafolog com mais um vídeo por dentro da oficina. Agora estamos aqui com o câmbio H-Shifter para montar. Aqui o cliente pediu a palanca com 50 centímetros. Então vamos colocar aqui. Aqui está a caixa, já preparada para levar a pintura. E aqui dentro nós vamos colocar a palanca, que vai trocar a marcha. Já está quase a caminho. E aqui vamos demonstrar para vocês. Aqui depois vai... Isso aqui é só o molde, só para vocês terem uma ideia de como é que ele vai ficar. E aí vai ficar com 50 centímetros. Aqui em cima vai a manopla com a caixa baixa e alta. Reduzida e simples. Em cima vai o adesivo resinado com Hzinho ali, bonitinho. Placa joystick USB. Tem mais duas aqui. Tem mais um câmbio para fazer. Tem mais outro para fazer. E estamos aí, né? Às vezes a gente tem que pausar os anúncios ali. Para os nossos clientes e amigos ficarem sabendo. Nós temos que pausar os anúncios do Mercado Livre. Porque eu sou só eu, hein? Aqui no laboratório avançado, por dentro da oficina. Para poder dar conta, hein? Se não acumula o serviço aí. E aí o bicho pega. Tá beleza, gente? Amada querida aí do canal Jafolog. Aquele abraço. Até mais.